Olá pessoal, Daniel Tambasco falando. Antes de mais nada, eu gostaria muito de agradecer por você estar aqui comigo, por curtir os vídeos, por comentar, porque a tua participação é muito importante pra mim, pro meu trabalho e pra este ministério. Me pediram muito essa música, não só aqui no YouTube, mas em outras redes sociais também. Me pediram a música Pai Nosso. Claro que eu vou cantar essa música, amo muito essa música. Ela foi escrita por Marcos Meyer e foi cantada simplesmente pelo mundo todo, não é? Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL Pai nosso do céu Santo é o teu nome Que o teu reino venha logo Tua vontade seja feita Na terra, no céu Deixe o céu, deixe o céu descer Na terra, no céu Deixe o céu, deixe o céu descer Pai nosso do céu Santo é o teu nome Teu reino Venha logo Tua vontade seja feita Na terra, no céu Deixe o céu, deixe o céu descer Na terra, no céu Deixe o céu, deixe o céu descer 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 Teu é o reino O teu é o poder E tua é a glória Pra sempre, amém Teu é o reino O teu é o poder E tua é a glória Pra sempre, amém Teu é o reino O teu é o poder E tua é a glória Pra sempre, amém 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 Aleluia, amém. Poxa vida, cantar essa música e não ler essa passagem da Bíblia pra você, não dá, não dá, entendeu? Vou abrir, vou ler rapidão. Essa música se encontra no livro de Mateus, no capítulo 6, do versículo 9 em diante. Você já está cansado de saber, mas eu vou ler mesmo assim. Que estas palavras possam ser vivas no teu coração. E que a partir deste encontro que tivemos hoje, a tua maneira de falar com Deus possa mudar. Que você seja íntimo do Pai, que você possa abrir teu coração sabendo que Ele te ouve, tá bom? Que Deus te abençoe. Bom gente, se você gostou do nosso vídeo de hoje, eu gostaria de te pedir que deixasse o teu joinha aqui embaixo. Deixe o teu curtir e deixa também um comentário. Aproveite pra me seguir nas redes sociais que aparecem aqui em cima. Você pode dar uma pausa pra copiar. Aproveita pra se inscrever no canal, neste balãozinho que está aqui. E conheça também o Patreon, que é uma forma de você abençoar o nosso ministério. Que Deus te abençoe. Até o próximo. Tchau.